Tá com saudade de ver o logo da Marvel no cinema? Tá com saudade, não tá? Sente falta aquele friozinho na barriga quando assiste uma cena pós-crédito? Sente, né? Já faz tempo, eu sei. Tá difícil, rapaz. Já pensou em faturar 8 mil a 100 mil reais por mês? Não tem fórmula mágica. O negócio é você investir em você mesmo e se tornar um programador completo nesse mercado que só cresce, mesmo na crise, né? Preste atenção, o pacote Full Stack Master da Dunk Coat tem os melhores e mais completos cursos de programação num só pacote. E nesse mês, como sempre, os treinamentos foram atualizados. Tem vários projetos, treinamentos com acesso imediato. As novidades são Node.js, Python, Firebase, Banco de Dados e Hacker Ético. Com as técnicas que a Dunk Coat ensina de programação e marketing digital, você vai chegar nesse salário, tá? São 20 cursos com mais de 2.500 aulas e 200 projetos práticos pra você virar um programador top das galáxias. Além disso, na Dunk Coat você tem suporte personalizado, atualizações constantes, acesso, vitalício, certificados oficiais e 30 dias de garantia. Então clica no link da descrição, vai lá conhecer tudo o que você pode aprender e aproveita o preço especial com descontaço. Chegou a hora de você mudar de vida, né? Hey, Ness Trunks, Peter aqui. Galera, eu sei, a última vez que a gente esteve lá no cinema pra ver um filme de herói do UCM foi no filme do Cabeça de Teia, O Homem-Aranha Longe de Casa. Depois disso a gente tá aí na espera do filme da Viúva Negra, que por motivos que eu e você sabemos ainda não saiu, mas tá rapidinho, já falta pouco, né? Mesmo assim, é certo que a Marvel já deve ter tudo planejado pra dar continuidade no universo expandido deles. Com certeza, já notaram tudo. Que agora conta com muito mais personagens ainda, né? Graças à compra da Fox pela Disney. O Partido Fantástico, o X-Men, outros heróis aí que já são da editora, como por exemplo Namor, o Motoqueiro Fantasma e todos os personagens das séries da Netflix, como Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Queen de Verde, toda essa galera. Tá nas mãos do Kevin Feige. E isso, galera, só dá liberdade pra gente sonhar, pra planejar, pra gente ver toda essa galera reunida enfrentando um vilão e viu Thanos, ou até mesmo lutando entre eles por alguma treta qualquer. A gente gosta de ver herói também contra herói. Então vamos logo pra nossa lista que mostra 10 sagas e arcos que a gente quer ver nos futuros filmes da Marvel. Mas antes disso, comenta aqui embaixo qual a saga você leu ou você espera ver no Sam. Se você não leu, só coloca aqui embaixo qual grande vilão você gostaria de ver no Sam. Pensa, pensa em algum grande vilão que você quer ver no Sam ainda. Comenta aqui embaixo e deixa um joinha que vai ajudar pra caramba. Vamos lá. O Carniceiro dos Deuses. Galera, esse talvez é um dos melhores arcos do Thor que eu já li, tá? Eu sei que a chance de rolar no cinema é pequena, mas com certeza alguma referência, ou até mesmo um filme com o Gorr sendo vilão, aí se é possível. A gente não viu outro panteão de deuses no Sam, além dos deuses nórdicos, claro. Mas o Carniceiro dos Deuses, o Gorr, poderia ser até mesmo a explicação pra não existir mais nenhum outro deus no universo. Eles poderiam usar isso. Pode ser um filme assim como o da Viúva Negra, contando uma história do passado. Seria top. Dinastia M. Essa seja talvez uma das maneiras mais fáceis e orgânica, sem forçar, de colocar os X-Men no Sam. Pensa comigo. Como que aparece com um mundo repleto de mutantes que ninguém nunca ouviu falar? Mas e se esses mutantes já tivessem perdido os poderes antes? E quem sabe até a memória? Por causa de algum feitiço feito pela própria Wanda no passado pra fazer o mundo esquecer sobre os mutantes. Pois é. Com certeza um filme sobre Dinastia M. poderia introduzir os filhos do Atomo no Sam, de forma épica. Vingadores vs X-Men. Olha, se há o que a gente gosta de ver, são os heróis tendo na porrada entre eles. Vocês sabem disso. E agora, com os X-Men na jogada, a luta entre as duas equipes é quase que certa. Aliás, a maioria das sagas e arcos das listas tem chance de acontecer, mesmo não sendo idêntica aos quadrinhos, tá? Ou tão grandiosos quanto os quadrinhos, mas de alguma forma é possível sim. Como aconteceu com Guerra Civil. Um exemplo disso foi o planeta Hulk, encaixado lá em Torg Naroc. Enfim. E é claro que a Disney não vai perder a oportunidade de colocar os mutantes e os Vingadores pra saírem na porrada. Vai dar muito mole se não fizer isso, tá? E quem é que não pagaria pra ver o Hulk e o Wolverine se enfrentando? Porra, coisa de louco isso aí. Phoenix Negra. Eu sei, o cinema já tá saturado, a gente também tá com essa ideia de Phoenix Negra. A gente viu isso em X-Men Confronto Final e em X-Men Phoenix Negra. Mas convenhamos, o UCM pode contar isso de uma maneira mais coesa, né? Chicando essa ideia da ameaça, assim, de repente, várias cenas pós-crash. Pensa nisso. Então eu acho que dessa vez a gente pode ter a Phoenix que se aproxime mais do que a gente conhece no mundo das HQs, e com uma trama muito mais bem trabalhada, envolvendo também o núcleo espacial cósmico do UCM. Anota aí. Saga épica pra envolver os X-Men nos próximos anos é essa. Phoenix Negra. Trilogia do Galactus. Três HQs do Quarteto Fantástico, conhecidos também como a vinda de Galactus, é sem dúvida algo certo pro cinema nos próximos anos. Garantido. Esse Arthur, vamos lá. O que que acontece? Ele apresenta pra gente o Devorador de Mundo, que é o Galactus, e o fiel oralto dele. Não tão fiel assim, né? O surfista prateado. E sem dúvida é a inspiração mais óbvia dessa lista. Todo fã de quadrinho tá louco pra ver uma representação do Galactus mais fiel do que aquela que apareceu naquele filme do Quarteto Fantástico pela Foca, com a nuvem. Pô, fala sério. Poderia até ver o surfista lutando contra o Thanos em flashback, já pensou? Pô, vai ser incrível isso. Aniquilação. Olha, se tratando de perigo pro universo inteiro, pra um grande setor do universo, essa saga pode somar ainda mais caso eles resolvam adaptar ela pro cinema. Pode até não vir como uma mega saga como foi, né? Que dure tipo anos pra se concretizar. Mas alguma referência, alguma versão mais breve dela, a gente pode ver algum filme ligado ao espaço, parte cósmica da Marvel, e pode abrir as portas do universo cósmica da Marvel mais ainda que Guardiões da Galáxia. Eles não vão ignorar um vilão como Aniquilador e a própria Zona Fantasma, dois elementos totalmente ligados ao Quarteto Fantástico, ao Nova, Super Skrull, nossa, tem muita coisa bacana ali. Guerras Secretas. Bom, a gente tem mais de uma versão das Guerras Secretas, aí fica a dúvida do que a Marvel poderia fazer no cinema. Mas a ideia do Beyonder, né, a entidade cósmica, colocar vários heróis e vilões num planeta separado pra lutar, e pô, me parece mais fácil do que criar um mundo bélico, como acontece nas Guerras Secretas mais recentes, essas de 2015, onde o Dr. Chino era um deus. E o Dr. Chino também foi protagonista na primeira, de 1984, essa que eu tô falando do Beyonder, né? Pensa comigo, pode até não ser um evento grande, mas só de o Beyonder aparecer ali em algum filme, reunir ali, tipo uma meia dúzia de heróis e de vilões numa arena, pô, já seria uma baita de uma referência. Invasão secreta. Depois que foi apresentado em Capitã Marvel no final do Homem-Aranha Longe de Casa, fica difícil saber se essa saca vai render, porque os Skrulls não me parecem assim ser tão cruéis quanto nos quadrinhos, os quadrinhos eles são, a não ser que tenha algum grupo, algum outro grupo, né, que queira invadir a Terra, ou até mesmo a Marvel esteja enganando a gente nesse tempo todo, pra no final mostrar que os Skrulls estão armando pra cima da gente. Mas eu acredito que algo relacionado a essa série possa acontecer em breve. Guerra Kree Skrull. A guerra entre os Kree e os Skrulls já foi mencionada em Capitã Marvel, vocês lembram disso, claro, né, tentaram até trazer essa batalha pra Terra, mas algo bem pequeno se comparar com o que foi evento nos quadrinhos, que é gigante. Não é guerra entre países, é entre planetas que envolvem, inclusive, vários setores do universo. Então assim, se fosse igual nas HQs, como uma batalha envolvendo as duas raças e os heróis da Terra, com milhares de naves em volta do planeta, seria sensacional de ver nos cinemas. Ok, eu acho difícil eles fazerem algo do tipo, uma guerra tão grande. Nem Guerra Civil teve esse espaço todo, só que eu acho que eles ainda vão aproveitar essa guerra entre as duas raças e isso pode impactar a Terra no futuro. Quem sabe até mesmo no próximo filme da Capitã Marvel, Reinado Sombrio. Pra mim, tá mais do que certo que eles vão colocar essa saga no cinema, tá? A gente já teve aí o agente americano surgindo na série Falcão e o Soldado Invernal, né? Sendo ali o Capitão América do governo. Sem contar que nada impede do Norman Osborn aparecer pra substituir o lugar do Homem de Ferro, né? Já foi até anunciado em vazamentos, não oficialmente, que o Willian Defoe vai fazer o vilão principal do Homem-Aranha. Bom, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, foi anunciado isso. Logicamente, pode ser um baita, um boato. Mas seria bacana ele como o Norman Osborn, né? Mas enfim, a gente tem também o filme da Viúva, né? Que pode apresentar alguém pra entrar na equipe. Inclusive o próprio treinador, Taskmaster. Sem contar que os boatos pro Hulk Vermelho são fortíssimos. Então, galera, as chances disso acontecer são enormes. Já pensou o governo criando uma equipe nova de Vingadores? O tratado de Sokovia pra registrar os heróis pode pegar pesado agora. Vai saber. De um jeito ou de outro, essa saga se encaixaria muito bem no cinema, tá? Pra mim é que mais tem potencial pra acontecer nos próximos filmes. Comenta aqui embaixo agora qual dessas sagas você mais gostaria de ver rolando no semi. Ou alguma outra que você também sugere, né? Faltou a queda aqui, poderia ter citado. Mas tem muita saga maneira aqui que eu gostaria muito de ver vocês aqui embaixo. Thunderbolts. Nossa, eu poderia falar tanta série. Enfim, é que agora vai passando na minha cabeça. Mas comenta você. Se inscreve no canal. Eu quero ter você comigo aqui. Vai ser bacana demais. Pra quê? Pra te informar sempre. Pra você entender de quadrinhos. Pra você entender quais são as sagas que estão rolando agora. nos quadrinhos americanos. Eu sempre trago pra você as últimas edições. Ou seja, quando você chega no cinema, você sabe exatamente o que está acontecendo no mundo dos quadrinhos. Então é bacana você estar comigo com o sininho ativado. Senão você perde o próximo vídeo. Obrigado de coração. Tamo junto. Até a próxima. Fui! Tchau! 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 Tchau!